Qual foi da mochila aí? Como assim, mochila? Mochila, você não é daqui não? Sou daqui não, pai. Você tá fazendo o que aqui? Eu vim comprar droga, o cara subiu lá em cima, eu tô esperando aqui até agora. E por que a menina tá morta ali? Oxe, vou saber, eu tava lá em cima, moço. Calma aí, pai, calma aí. Mata, mata, mata. É um tal de... Cleitinho. Tem revista aí. E aí, que te matou o cara ali? Foi. Foi? Foi. Tá, tá. Foi ele, foi ele que saiu.